Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Como tudo aquilo que é bom pra mim, eu indico pra vocês. Essa semana aí, a gente acabou utilizando um recurso que muitos não sabem, inclusive eu não sabia. Nem, muito menos o meu pai, né? Que já é mais de idade e não se liga muito nessas coisas de tecnologia. Eu vim falar pra vocês sobre o Dr. Consulta, que é a Fete Brás Mansur. Dentre isso, além do Dr. Consulta, tem um outro benefício, parcerias com algumas revendas que geram desconto pra você aí, transportador. Você baixa o aplicativo gratuito no teu telefone e ela é a maior do mercado e no menor de cargas. Ela tem desconto mais cargas pro mercado e isso não te custa absolutamente nada. Mas o que eu quero contar pra vocês é sobre o Dr. Consulta. Você consegue ter consultas online ou por WhatsApp em qualquer lugar do Brasil, com apenas um clique ou uma chamada. Você ainda consegue descontos de medicamento e perfumaria e algumas drogarias. Dentre elas, a droga raia. E funciona, gente. Não esqueça de baixar o aplicativo. Na forma que tá aí que a gente tá vivendo essa pandemia, qualquer desconto que a gente consiga no nosso orçamento mensal faz diferença sim. Não esqueça também que em relação a cargas, faça o check-in aí no local que você estiver. Pra que você fique disponível, pra que você já saiba exatamente aonde você vai carregar. Eu vou mostrar aqui rapidinho. É baixar o aplicativo e você começar a... Que nem gris na minha terra, né? É a fuçar. Você começa a fuçar tudo que você encontra as coisas. Também, ó. Do cabelo preso, porque eu tô fazendo almoço, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Quando você entra, você tem que... Não esqueça que você tem que fazer o check-in. Ali, ó. Aqui, ó. Pra você procurar o frete, você faz o check-in. Mas hoje, o que eu quero contar, ó. Parceria com o doutor consulta. Tá vendo aqui, ó. Parceria com o doutor consulta. Aí, ó. Saber mais. Ó. Vai entrar. Lá no doutor consulta. E aqui, você vai encontrar, ó. Passo a passo. Como você consultar online. Fazer a consulta pelo WhatsApp. É bom que você já tira dúvida, né? Do que você tá sentindo. Do sintoma que você tá tendo. E não esqueça também. Ela disponibiliza também o desconto. Por exemplo, na compra de pneus. Tem várias parcerias aí da Fiat Brás. Com revendas de pneus. As quais você consegue um desconto bom. Pra você tá comprando aí o pneu pro seu veículo. Tá bom? Fica a dica aí, pessoal da Vanessa Mariano. Vamos almoçar aqui, ó. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Muita gente não conhece aí. Opa! Muita gente não conhece uma cozinha da caminhoneira, ó. Hoje saiu aqui, ó. Um feijão. Um arroz. Uma couve refogada. Um frango. E agora vai sair aí, ó. O suco natural de melão. Estão servidos? Baixa a Fiat Brás aí. Aproveita os benefícios. Que são pra nós, moçada. Tudo de bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto